E olha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou hoje dois projetos de lei que retomam as chamadas cotas de tela para o incentivo à produção audiovisual brasileira. Obras nacionais vão ter espaço mínimo garantido para exibição em sessões de cinema e em canais pagos da televisão. Foi sancionado as duas cotas de tela, a de cinema e a de TV. A de cinema restabelece as nossas produções brasileiras de volta às grades do cinema. Estava vencida desde 2020 e não havia o compromisso de ser restabelecido e a ministra assumiu esse compromisso desde o início do ano e terminamos o ano com as cotas restabelecidas. E a de TV paga, que estabelece três horas e meia de conteúdo brasileiro independente por semana nas grades das TVs por assinatura. Isso para nós é de uma importância enorme porque também nós estamos vendo o cinema brasileiro voltando às telas com uma retomada potente. O nosso lançamento mais recente com mais de um milhão, um milhão e meio de pessoas com os dois filmes brasileiros que saíram agora no começo do ano. E assim também as produções retomando. Acho que é um momento vibrante para nós por causa dessa significada e importância do cinema. E o povo brasileiro também voltando aos cinemas para acompanhar esses lançamentos, prestigiar a produção brasileira. É muito importante.